Maloqueiro, ser humano e suas contradições, remix Sou WG pra firmar, meu espaço vou dominar Monstro pra contrariar, meus pensamentos são esses Quero ver eu e você no iate forgando A gostosa cinderã na frente desfilando Quem disse que eu não posso um dia fazer esses bagulho Quem quer só viver na merda? Sem futuro, garanto que quer a nave mais cabulosa A lupa, o choque nextel, pra ir a forrar Queta também, com um bolo de dinheiro na mão A 9mm pra melhor, ocasião Quer água de bandido, quer tá envolvido Quer tá junto, misturado, colado Com sinistros, artigos impecáveis Perfume exalando, cordão no pescoço igual a luz Clareando no seu carro, se eu tiver marca de dedo Você vai ficar bravo Ser humano e suas contradições Quero melhor, estilo de vida Você quer então ninguém tá errado na fita Quero melhor, estilo de vida Você quer então ninguém tá errado na fita Quero melhor, estilo de vida Você quer então ninguém tá errado na fita Na porra do babu Porra do babu Na porra do babu Porra do babu Castelo igual do político, é meu Ô bicho, eu tiro você quer Pensa um pouco diferente, mas abraça-se Aparece isso, um sorriso no cantor da boca São também, igual o meu diante de vários plaques Acabam os problemas, desapareceram várias festas Nas bancadas do pobre o bolso vai te dar satisfação No coração, nossos parceiros todos firmão Minha senhora, sua senhora, todos os filhos bem Primeira assistência, prioridade não tem pra ninguém Porque não tem pra ninguém Porque é muita treta Porque é muita treta Porque não tem pra ninguém Nas ruas das calçadas, rap de primeira rolando Aí, vou atrás do dinheiro que deixa o bolso estufando No companho de motos ou nave, 20 por hora Pra brisa aliviar, na banca do rap pra rimafiar No samba, no reggae, colar pra fortalecer não vai chegar Porque no regresso, não quero mais ficar Quero melhor, estilo de vida Você quer, então ninguém tá errado na fita Quero melhor, estilo de vida Você quer, então ninguém tá errado na fita Quero melhor, estilo de vida Você quer, então ninguém tá errado na fita Porra do babu, porra do babu Porra do babu, porra do babu É sair do estilo Maloqueiros e caprimos que tem pra insufruir e viver Tem de ser essufruído, bem-vindo ao país Do consumismo, ser humano, mortal, ponto pra frente Os objetivos traem minhas origens jamais Sou também um homem que gosta das coisas da hora Corrida abençoada da paz Se eu tiver que alcançar, que apareça as montanhas Prepara, Tereza, vou escalar Não tenho vergonha, você é capaz de realizar seus sonhos Tenho um coração bom, doce e curve Vire e mostro em autoestima pro periférico anônimo Que na noite podia vir um grande patrão Mano, humildade estampada na pele tem que ser um escudo Ligeira e inteligente no mundo dos justos Sem cerimônia, abre um livro, começa a primeira página Disciplinado, dia a dia, passe em todas as etapas